Eu sou a Tia Maris, stream oficial da Muntum Hoje eu vim falar pra vocês aqui sobre o evento que tá acontecendo sobre Santa Ceia Bora conhecer? É muito simples, vocês vão clicar aqui no Santa Ceia Vai abrir esse evento aqui, magnífico, tá? Aqui tem os prêmios, aqui nessa bolinha, vocês clicam aqui Então nesse evento ele contém o quê? Quatro skins, essas skins são a do Badang, é ceia de solitário A do Valir, Ike de Leão, Show, é shiryu de Libra e Badang, ceia de Pegasus Eu já peguei a minha, e eu vou mostrar pra vocês como vocês pegam a de vocês também Aqui nesse pontinho, vocês vão ver todas as regras do evento, tá? Então é só vocês pegarem, clicar aqui, ó E dar uma lida pra vocês verem como que funciona esse evento, certo? Aqui nós temos as insígnias de Vitória, tá? Pode ser trocado por itens e skins na loja do evento Cavaleiros do Zodíaco Ou usado para enviar skins aos colaboradores e amigos Então resumindo, além de vocês poderem resgatar as skins pra vocês Vocês juntando esses pontos, e vocês quiserem, pode estar enviando também pra algum amigo, certo? Esse token aqui do Zodíaco, ele é usado para sortear prêmios de eventos dos Cavaleiros do Zodíaco E começa dia 24 do 10, então começou hoje A skin ceia de Pegasus do Badang é garantida nos primeiros 10 sorteios Então foi assim que eu consegui a minha skin do Badang Aqui ao lado nós temos a loja, tá? Então vocês vão juntando essas moedinhas aqui, as insígnias E aqui você tem que juntar esses valores específicos pra você estar resgatando Então aqui nós temos o quê? É skin do Valir, a Daiki Aqui nós temos o Shiryu E aqui nós temos o Badang Aqui embaixo temos também efeito de retorno Notificação de eliminação E aqui efeito de eliminação Itens permanentes Então nós temos esses daqui Se caso sobrar algumas moedas Vocês conseguem resgatar isso daqui pra estar trocando também na lojinha, certo? Aqui vocês tem a opção de estar resgatando os heróis Caso vocês ainda não tenham Aqui nós temos quem? O Badang O Valir E também o Show Aqui tem os cartão teste, tá? Que vocês podem estar adquirindo pra estar usando Eles são validos por 7 dias aqui Mais 7 dias 7 dias Aqui temos o Emoji que vale por 3 dias Aqui tem o Shiryu também por 3 dias E aqui também o E Recompensa Essa loja é ativada através de Dimas Então conforme você vai utilizando os seus Dimas pra estar adquirindo as skins belíssimas Vocês vão ganhando também esses tokens e esses daqui, ó Que são a poção da Roda Mágica, certo? Registro de sorteio Então aqui fica registrado tudo o que você for ganhando do evento Então no meu caso, como eu já ganhei Essa skin, ela fica marcada aqui Dia e horário e data que eu peguei Tudo certinho Aqui nós temos esse evento, tá? Que é os suprimentos de prêmios ficarão disponíveis dia 29 do 1 a 31 do 10 E 19 do 11 a 21 do 11 Lembrando que este evento, ele tem um prazo de 30 dias contando a partir de hoje Então assim, tem muito tempo, dá tempo de você recarregar seus Dimas E tá resgatando as três skins belíssimas deste evento Aqui nós temos o trailer, tá? É só você clicar pra passar o trailer das skins E aqui tem o suprimento prêmio Que é um suprimento prêmio Ficarão disponíveis do dia 29 do 1 até o 31 do 10 E 19 do 11 a 21 do 11 Então é só clicar aqui que vai estar mostrando pra vocês Outra coisa também muito importante Aqui embaixo Todo dia vai ter 50% de desconto Pra você estar roletando com os seus Dimas Então como eu já roletei o meu hoje Por isso tá marcado 100 Então amanhã vai estar marcado 50 de novo Beleza? E lembrando Nos primeiros 10 sorteios você ganha a skin do Badangão Reproduzir aqui o trailer pra gente ver Olha o trailer Olha que da hora Aqui no trailer você vai ver os heróis Junto com as novas skins E uma breve história também É muito interessante de estar assistindo Alvalier Então aqui tem sobre o evento Tá vendo? Ele vai do dia 24 do 10 até 23 do 11 Agora a gente vai ver sobre os efeitos da skin Olha que linda gente De quem essa skin? Adivinha, adivinha Sim, é do Valier Olha que toque Lembrando que se você não sabe jogar com esse herói E quer aprender É só clicar nesse botão treinamento Aqui nós vamos ver os efeitos dessa skin Lindíssima do Zodíaco Aqui seria a passiva do Valier Aqui seria a habilidade 1 Olha que coisa mais linda Olha que top isso Show demais, né? Aqui é a habilidade 2 Olha que lindo Muito, muito, muito linda Aqui a nossa amiga Ult Olha que show Gente, essa skin tá lindíssima Vocês não podem perder De participar deste evento Olha que top Essa skin do Valier Chama Ike de Leão Bom gente É sobre esse evento também Nós não podemos esquecer Clicando aqui em eventos Clicando aqui ó É treinamento de ceia Aqui vai ter algumas missões Pra vocês cumprir Cumprir Pra tá ganhando esses prêmios aqui E pra ver quais são as missões É muito fácil É só você clicar aqui ó Que aqui embaixo vai aparecer O que tem que fazer Tá vendo? Em todas elas Mostra Ó Em todas E aí quando você completa Essa linha No caso Você vai ganhar Esse prêmio aqui É na diagonal Você ganha aqui Tá? E tem aqui também ó Então assim Qualquer direção Que você concluir Você também vai ganhar Seus prêmios Certo? Aqui eu tenho Pra resgatar já ó Que é esse daqui ó É login de 4 dias Aí descendo aqui Nas outras abas Você vai clicando Até chegar aqui ó Aqui é uma inscrição Um pré-registro Entre no jogo Do dia 29 do 10 Para reivindicar Um token É do Zodíaco Então você tem que Clicar aqui E depois compartilhar Certo? Obrigada pelo pole Bem-vindo Aí aqui vai ter mais Alguma coisa Sobre o evento Tá? É 5% de desconto De ceia de pegos De badang garantido Nos 10 sorteios E aqui você vai clicando Continua Até você ver Todos os eventos Aqui ó Complete as tarefas Durante o evento E garanta as recompensas Então assim Você jogando com o badang Você vai ganhar Essa recompensa Complete uma partida Clássica ranqueada Do rixa Usando a skin Do zodíaco Do badang Vai ganhar Essa recompensa E compartilhando O resultado De duas partidas Você vai ganhar Este Esse aqui também Beleza? Aqui É do wiki Né? Que é a nossa missão A do wiki De lembra Que seria a do valer É a mesma coisa Tá? É compartilha o resultado É por duas vezes É complete uma partida Clássica ranqueada Do rixa E a que joga com o valer Vai estar resgatando Então não somente Do valer Mas os outros Também vai ter É pra resgatar Então gente Não pode ficar fora Desse evento Vamos de PTzinha De skin topzona Do valer Ceia Olha que linda O nome da skin É ike de leão Olha a skin Zona top Lembrando que Essa skin É exclusiva Deste evento Olha Deste evento O que é isso? Gostou, Lumi? Cara, é show, hein? Eu vou pegar a minha, hein? Nossa, Lumi! Já era amassado. Eu vou pegar a minha, hein? Eu vou pegar a minha, hein? Eu vou pegar a minha, hein? Eu vou pegar a minha, hein?